Aqui no Brasil tem muita gente que aplaude o regime venezuelano. Coincidentemente, também aplaude o regime cubano. Porque acabou a União Soviética e tiveram que aplaudir outra coisa. E aí eu vou contar para vocês como é que está na Venezuela. Você sabe que a Venezuela era o grande produtor de petróleo. Era muito mais barato encher um tanque de 40 litros do que comprar uma garrafinha de água mineral. O pessoal dizia brincando que era mais barato lavar as mãos com gasolina que lavar com água. Foi membro da OPEP. É membro da OPEP. Só que com esse regime as refinarias ficaram sucateadas, os poços de petróleo idem. E a Venezuela ficou sem gasolina. Ainda mais nos carrões que eles têm, que tinham dinheiro bastante para comprar carrão dos Estados Unidos. Aí tiveram que importar gasolina do Irã. Chegaram dois navios. Um milhão e quinhentos mil barris. Estão vendendo a gasolina só com dólar. Como se a Venezuela não tivesse mais nem dinheiro próprio. Custa meio dólar um litro de gasolina. Alguns dizem que têm que pagar dois dólares e meio pelo litro que estão comprando meio clandestinamente. Alguns privilegiados têm o carnê della patria. Mas têm que preencher uma série de requisitos para comprar gasolina. Em breve a gasolina vai acabar. Vão ter que comprar de novo do Irã. É uma tragédia. Então isso é resultado. Cuba está assim também. Não funciona. Simplesmente não funciona. A União Soviética durou 70 anos e viu que não funcionava. Acabou. A China teve que fazer uma mistura. Ficou na política. Ficou o regime socialista. E mais na economia. Virou um capitalismo selvagem. É a maneira de funcionar. Só para a gente saber, quando encontrar as pessoas que ficam defendendo o bolivarianismo, que maravilha, queremos um regime assim para o Brasil, vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso.